Música Amigos do programa Direito e Cidadania, estamos de volta no segundo bloco, recebendo hoje o doutor Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, ele que é juiz titulado da primeira vara criminal de Guarujá. No primeiro bloco, o doutor Valdir explicou um pouquinho do trâmite, o que aconteceu lá no Guarujá, da reunificação do fórum distrital de Frente Carvalho com o fórum de Guarujá. E agora o doutor Valdir tem uns outros assuntos com relação à execução penal. Tem algumas perguntas, doutor Valdir. Mas antes disso, se ele me permitir, nós estamos com um novo site do programa Direito e Cidadania, doutor Valdir. E lá no site as pessoas podem acessar, ver o programa, as atrações, o apresentador, os vídeos, imagens, eventos, parcerias, como anunciar no programa, fórum de discussão, links. E ainda, além disso, na parte superior da tela, vai ter lá os canais de Direito, Cidadania e Saúde. Vários convidados, né? Já recebi aqui um pedido aqui do Leonardo, amigo nosso, jogador de futebol lá do Morro. Joga bola e não joga, excelência, mas ele organiza os churrascos, sabe? Então a gente respeita muito o Leonardo. Temos aqui também, excelência, aproveitando a sua presença, uma pergunta do doutor Otávio Augusto, que é juiz de execuções penais lá de São Vicente. Perfeito? Ele é um grande juiz lá de São Vicente, né? Sempre atendendo os pleitos dos advogados da OAB. Então, Valdir, questão dos crimes hediondos, né? Que as pessoas às vezes não entendem. Essa modificação que houve na lei 11.464,07, que modificou. Porque antigamente os crimes hediondos, né? Permitiam apenas o regime integralmente fechado. Depois voltou a se discutir a questão de inicialmente o regime fechado. Você poderia explicar um pouquinho aqueles que não são afetos à área criminal? As pessoas têm essas divergências, né? A gente vê esses casos de repercussão na mídia. Olha, ela tem direito à progressão, crime bárbaro. E às vezes as pessoas não entendem que está na lei, né? De início, eu acho que é importante fazer um pequeno apanhado para que quem não está tão afeto à matéria possa se situar. O que havia é o seguinte. A lei de crimes hediondos, ela elencou, arrolou alguns crimes, alguns tipos penais, que consideravam os mais graves, os mais violentos, aqueles que atentavam de forma mais desmedida contra os bens jurídicos, contra os interesses que a sociedade tutela. E para estes crimes, a lei de crimes hediondos, ela estipulava o cumprimento da pena, eventualmente imposta em sentença condenatória, em regime integral fechado. Essa situação perdurou durante quase duas décadas. No entanto, a evolução da jurisprudência, decisões judiciais, que culminaram, inclusive, com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, reverteram a visão que havia anteriormente. O Supremo acabou botando pá de cal na questão e interpretando, na sua missão de guardião da Constituição, que, neste ponto, a lei de crimes hediondos, ela seria inconstitucional, no aspecto em que determinava o cumprimento integral da reprimenda em regime fechado. E, a partir de então, passou a conceder, como última palavra, como última instância na nossa pirâmide jurídica, a possibilidade de progressão de regime. progressão de regimes dos mais gravosos, como o fechado, para os menos gravosos, mais benéficos, que, no caso, o regime aberto. Ante essa situação, essa consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Congresso se apressou e aprovou essa inovação legislativa, que passou não mais a proibir, Então, a redação atual da lei de crimes hediondos, ela não mais proíbe a progressão de regime, não mais estabelece o regime fechado necessariamente como regime integral de cumprimento da pena, nestes crimes graves hediondos. Mas, sim, o regime inicial, no entanto, para a progressão, para que o sentenciado vá, aos poucos, retomando a liberdade, o senso de responsabilidade que se busca reativar através da sanção penal, estabeleceu quóruns especiais, quóruns maiores, para que se possa atingir esses benefícios. Então, a situação atual pode ser estabelecida mais ou menos assim. Mesmo para os crimes hediondos, é bom que se saiba isso, é possível, sim, atualmente, a progressão dos regimes mais gravosos, o maior deles, o fechado, até o regime aberto. No entanto, o que se exige é que o quórum, a fração de cumprimento da pena, além dos outros requisitos subjetivos, esse quórum seja um quórum diferenciado, maior do que aquele que se exige para os crimes em geral. Perfeito. Excelência, tem uma pergunta aqui do Dr. Otávio, é um grande juiz, mas algumas coisas a gente tem que divergir do magistrado. Porque em Santos, o que aconteceu, quando estava o Dr. Hélio Narvaez, permitia a saída em dias especiais, dias dos pais, dias das mães, e apenas uma presa não retornou na cadeia pública feminina de Santos. São Vicente, o Dr. Otávio, se sensibilizou com essa questão, argumentou que poucas presas estavam em condições de ter o benefício, mas ele também é um juiz rigoroso, e eu não tiro a razão dele, porque preso tem que cumprir algumas regras. O Dr. Baldi vai até explicar sobre isso. As pessoas confundem, né, exame criminológico com a questão de conduta carcerária. E até que depois da pergunta do Dr. Otávio, o senhor respondesse, explicasse ao telespectador essa questão. Eu queria saber a sua posição. Aqueles que estão anteriores à lei, né, aqueles que efetivamente tinham uma questão de não progressão. Hoje a maioria já se pacificou na questão de você, estando anterior à lei, que seria de março de 2007, né, na questão de um sexto. E os outros, aqueles que são primários, dois quintos e o reincidente, três quintos. O Dr. Otávio, eu acho que deixou essa pergunta, sabendo a sua competência, para responder esse questionamento. Bom, é bom que se diga que ainda é controvertida essa questão. Os tribunais ainda não pacificaram o entendimento. Mas toda a discussão, ela gravita em torno da retroatividade ou não da lei que facultou a progressão, mesmo para os crimes hediondos. Eu não conheço a opinião e o posicionamento do nobre colega a esse respeito. Mas, desde já, eu posso dizer que, no meu modo de ver, é o caso, sim, de retroatividade. E eu explico. A matéria atinente à sanção penal, regime de cumprimento da sanção penal, é matéria de caráter penal e não processual penal. Essa é, basicamente, a distinção em termos de aplicação de lei penal no tempo. É isso que distingue. Sabe-se, e isso a doutrina também preconiza, as leis de caráter penal são feitas para virgir, daquele momento da publicação da lei, para o futuro. Sem atingir casos que já estejam em andamento. Isso como regra. E é na exceção que vai se enquadrar essa situação. Enquanto que as leis processuais penais, elas têm vigência imediata. Elas pegam o processo no curso, no instante, na etapa que está, e, a partir de então, segue-se o novo rito. No meu modo de ver, progressão criminosa, regime de cumprimento de pena, é matéria penal, sim. E, como tal, seria irretroativa, salvo, e aí a relevante ressalva, as hipóteses em que a lei favorece o réu. Então, trocando em miúdos, me parece que sim. Por se tratar de lei penal benéfica, o princípio é de retroatividade. Perfeito. O telespectador que me afeta na área do direito, toda lei que venha, toda pena que venha a ser acrescida, ela vale daquele momento em diante. Ela não pode retroagir para aquele réu que ia cometer uma pena lá atrás. A não ser que ela seja benéfica e ela pode retroagir. For mais favorável a ele, assim dizendo. Excelência, esse bloco ficou curto, mas vamos voltar no outro bloco, falando rapidamente na questão da explicação, que esses casos polêmicos, às vezes as pessoas não entendem, conduta carcerária. Eu queria falar um pouco do trame da sua vara criminal, que eu achei importante para o telespectador. Agora o senhor está voltando, já estão os processos, já estão todos cadastrados, está tudo em ordem normalmente? Já estamos em ordem. Então, está bom. Vou fazer um pequeno intervalo, então, para o doutor Valdir tomar uma aguinha. Não saia daí, voltamos já.